É uma felicidade enorme, você talvez não tenha a dimensão da nossa felicidade nesse momento em encerrar um evento. E com a qualidade que foi aqui, essa junção de Prefeitura de Alto Garças e Governo do Estado vem dando certo desde 2019, onde a gente realizou aqui uma etapa, só que de 12 a 14 anos. Esse ano tivemos o prazer de fazer a etapa regional de 15 a 17 e foi um sucesso. As equipes, os municípios saíram daqui muito satisfeitos com a recepção que teve, graças a Deus o evento foi um evento tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência fora do normal. É maravilhoso poder ver as crianças voltando, os adolescentes voltando para casa satisfeitos. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a população paga os seus impostos, é para ver retornando para eles dessa forma. A gente que trabalha com esporte, fazendo da melhor qualidade possível para retornar esse dinheiro para quem paga os impostos.